Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com seus amigos. E hoje, gente, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês um presente que eu ganhei de casamento, né? Esse ano nós comemoramos 16 anos de casamento, de casados. E o meu esposo, meu digníssimo, comprou um presente bem legal pra mim. Na verdade, ele comprou duas coisas, mas por enquanto só chegou uma. Estou esperando o segundo presente chegar, mas o primeiro presente é maravilhoso, está aqui na minha sala. Acabou de chegar, nós acabamos de trazer aqui pra dentro e vamos montar agora. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Deixa eu virar assim pra vocês poderem ver o que é o meu presente de casamento. Pois é, gente, é uma cadeira de massagem, igual aquelas que a gente vê no shopping, sabe? Pra quem assistiu o vídeo aí da mansão, viu que ela tem uma cadeira bem parecida com essa. Claro que não é essa marca, né? Porque a marca da cadeira dela é caríssima, é quase o preço de um carro. Então, nós compramos essa daqui, ó. Mais em conta, né? E deixa eu mostrar pra vocês. É essa cadeira aqui, tá vendo? Supostamente, né? Diz que faz massagem nas pernas. Essas laterais aqui inflam, né? Aqui tem um apoio pra colocar o braço. Então, veio assim, veio desse jeito, só que dobrada. Ó, tá cheio de canos, fios e um monte de coisa. Então, hoje nós vamos montar e vamos deixar ela aqui. A intenção era levar lá pro meu quarto. Mas, por enquanto, nós vamos deixar aqui porque ela é bem grande. Ela tem os braços aqui, então não vai dar certo pra nós levarmos pro quarto agora. Mas a gente vai montar ela aqui. Aqui estão os braços. Aí nós vamos fazer toda a ligação dos fios. E daqui a pouquinho eu volto aqui pra mostrar pra vocês se deu certo ou não, tá bom? Eu acho que vai dar certo. Não tem como não dar, né? Mas aí eu venho aqui testar e fazer uma massagem junto com vocês. Então, agora nós vamos montar. Ó, é essa cadeira aqui, tá? Dessa marca. Ó, vocês podem pesquisar aí na internet. Eu não sei se vende no Brasil, ó. É essa cadeira aqui. Aí aqui nós temos o manual. Não é recebido não, tá, gente? É pago mesmo. É comprado com o nosso rico dinheirinho, que é o meu presentinho. Ó, então a cadeira veio assim, ó, desmontada. E aqui estão as etapas, né, de tudo que a gente tem que fazer, ó. Agora nós vamos encostar os braços dela e ligar todos os cabos. E aí ligar na tomada e espero que tudo esteja funcionando. Olha só que legal. Então, bora lá montar a cadeira e daqui a pouquinho eu volto. Pessoal, então, ó, eu trouxe aqui pro meu quarto a cadeira que tá aqui. E eu quero mostrar a realidade pra vocês. Olha aqui o quarto na hora que eu acordo. Isso daqui são as almofadas que fica em cima da cama e eu jogo tudo pro chão. Ali é a minha gaveta de guloseimas, ó. Tá cheio de bala. Tem um pedaço de torta que eu comi ontem à noite. Aqui, ó, a cama toda bagunçada. Deste lado também uma bagunça só. Tudo jogado. Tem até meia aqui em cima, ó. Gente, essa cadeira é maravilhosa. Eu já testei, Giovana, Ana. Todo mundo testou a cadeira. É muito boa. Pra mim, ela machuca um pouco aqui nessa parte aqui, ó. Porque as bolas, ó, que fazem massagem são muito duras e pega bem no meu... Perto do meu quadril, sabe? Então, isso machuca um pouco. Mas aí eu coloco um travesseiro e fico aqui. Ela infla tudo, sabe? Aqui, ali. Mais tarde eu vou fazer uma massagem. Eu vou pedir pra Giovana fazer a massagem. Aí eu demonstro pra vocês. Mas agora... Bom dia! Bom dia, princesa! Fala oi pras pessoas. Fala oi, gente! Eu vou arrumar a cama, gente. Vou tirar tudo isso daqui. Vou pôr pra lavar. E daqui a pouquinho eu tenho que trabalhar. Agora sim, aparecendo aqui pra vocês descabelada. Acabei de tomar café, gente. Olha a cara de descabelada. A cara de sono, né? E... Então eu vou arrumar aqui. Eu tenho que trabalhar. Agora são nove horas. Eu tenho que sair de casa dez. Eu tenho uma hora pra arrumar aqui. Porque o meu cliente tá marcado às onze e quarenta. Eu posso sair daqui umas dez e meia, mais ou menos. E daí dá tempo de eu organizar o meu quarto. E como as meninas já estão de férias da escola. Elas podem fazer o resto, né? Eu deixo tudo organizado aqui no meu quarto. E daí elas cuidam. Uma cuida da cozinha. A outra cuida do banheiro. Aí elas levam o lixo pra fora. Daí uma faz o aspirador de pó na casa. A outra faz o mop. E a gente deixa tudo organizado. Daí eu coloco as roupas pra lavar. E uma guarda. Uma dobra. E assim quando eu chego em casa. Tá tudo perfeitinho. Tudo organizado. E daí começa o nosso final de semana. Mas então eu vou organizar agora esse quarto aqui. Que tá uma bagunça. E aí já já eu falo mais um pouquinho com vocês. Gente, eu gosto de passar o Lysol, tá? Depois que eu faço... Que eu tiro os lençóis, ó. Eu passo ele. Ele mata 99% de vírus e bactérias. E aí já eu falo mais um pouquinho com vocês. E aí já eu falo mais um pouquinho com vocês. Pronto, gente. O básico eu já fiz, né? Que é arrumar a cama. Tirar o pó das coisas. Ficou assim organizado. Agora eu vou tirar todos os tapetes. E vou colocar o Vecchio aqui. A rumbinha, né? Juntar a meia da Giovana ali. E aí eu coloco a rumba aqui. E ela faz toda a limpeza. E daí depois as meninas só vêm passando o pano. Aí, gente. O resto da casa é com elas, tá? Porque eu já tenho que tomar um banho. Já tenho que me arrumar. Pra sair daqui a pouquinho. Então, o que tiver daqui pra frente, elas fazem. E aí elas fazem rapidinho. Elas fazem na parte da manhã. A limpeza da casa. E daí elas dão uma voltinha com o Snow e a Zoe, sabe? Antes do sol ficar muito quente. E aí depois elas podem vir pra casa. Depois que acabaram todas as tarefas. Aí elas podem usar o celular, né? E a tarde elas vão caminhar de novo com o Snow e a Zoe. Elas passeiam com eles duas vezes por dia. E é uma forma delas se manter ocupada. E não ficar só no celular, né, gente? Porque agora é férias e você sabe. Se a gente não pôr limite, a criançada fica só na internet, né? Então é isso. Agora eu vou colocar a rumbinha lá. Vou me arrumar e vou sair. E quando eu chegar em casa, eu converso mais um pouquinho com vocês. E aí eu vou demonstrar como que funciona a cadeira. E também vou mostrar a minha rede que chegou, gente. Eu comprei uma rede. Que ela vai nos ferros, assim. Então eu posso colocar no quintal. Eu posso levar pra um sítio. Enfim, pra onde eu for, eu posso levar a minha rede. E instalar ela é bem confortável, bem gostoso. Então depois eu vou instalar ela. Não sei se eu vou colocar aqui na sacadinha. Ou se eu vou colocar aqui na parte de fora. Ainda não decidi. E gente, tá uma loucura, uma loucura. Porque a gente tá atrás de casa. E as casas, assim, tá muito difícil. Você tem que aplicar. E quando a casa entra no mercado, por exemplo. Hoje a casa entrou no mercado e eu gostei. Na hora que eu vou lá ver, gente. A gente já tem 10, 15, 17 pessoas na minha frente pra poder ver a casa. E é por fila de espera, né? Por ordem de chegada. Quem chegou primeiro vai ver a casa primeiro. E aí se a pessoa que viu a casa primeiro gostou. Já aplica e já aluga a casa. Então as outras 16 pessoas ficam a ver navios. Tem que procurar outra casa, né? Então eu não consegui entrar em nenhuma delas ainda. Eu já selecionei algumas pra visitar. Mas eu não consegui entrar nas casas. Porque as pessoas ainda estão morando. Então eles dão um prazo. Por exemplo, disponível depois do dia 20 de julho. E aí você tem que esperar a pessoa mudar. Pra você poder conhecer a casa. E antes de você ver a casa. Eles fazem a reforma, né? Sempre que um inquilino sai. Eles fazem toda a pintura. Eles checam se os eletrodomésticos estão funcionando. Enfim, faz toda a manutenção que precisa antes de um novo inquilino chegar. Então isso daí leva mais ou menos 15 dias pra eles fazerem tudo isso. Aí depois você vai fazer o tour na casa. Você conhece a casa. Você aplica. Leva mais ou menos umas duas semanas. O que é aplicar? Aplicar é você demonstrar interesse. Eu quero alugar essa casa. Então começa o processo de locação, né? De checagem de documento. Eles checam antecedentes criminais. Checam seu imposto. Checam seu extrato bancário. Tudo, gente. Me pediram um extrato bancário detalhado. Quanto eu ganho. Quanto eu tenho de saldo. E o que eu faço com esse dinheiro no decorrer do mês. Pra vocês terem uma ideia. Eu tenho que expor toda a minha vida financeira pra imobiliária. E é normal, gente. Aqui é assim. Se você se recusar e não quiser, não tem problema. Só que aí a pessoa que mostrou toda a movimentação vai ter mais chances do que você. E toda vez que você gosta de uma casa, gente. Não é como no Brasil simplesmente você vai na imobiliária e dizer eu gostei, quero alugar. Não. Tem um processo bem rigoroso, tá? É tudo feito por internet. Você não tem acesso com corretor, com ninguém da imobiliária. Você não conhece ninguém, na verdade. E aí você faz todo o processo de solicitação, né? De interesse daquela casa. E você tem que pagar. Por exemplo, essa que eu gostei são 50 dólares por adulto, maior de 18 anos. Então, qualquer pessoa maior de 18 anos tem que pagar 50 dólares e enviar todos os documentos para que eles façam uma checagem de antecedentes criminais. Algumas imobiliárias cobram uma taxa de 250 dólares para tirar a casa do mercado, enquanto estão fazendo a checagem do seu histórico, para que ninguém aplique na mesma casa que você. Se a sua aplicação for negada, se eles acharem algo nos seus documentos ou, sei lá, não quiserem alugar para você, esses 250 dólares voltam para você daqui 30 dias. Mais os 50 dólares que, por exemplo, eu e produção aplicou, pagou, esse daí não volta mais, tá, gente? Então, assim, toda casa que a gente gostar e quiser aplicar, no mínimo vai ser 150, 100 dólares, no mínimo. Depois, mais os 250 para tirar a casa do mercado. Então, gente, é difícil. Não dá para a gente sair aplicando em qualquer casa. Tem que selecionar, tem que ver muito bem a casa, ter certeza que é essa que a gente quer para poder sair, tá? Para poder alugar, no caso. Aí, eles pedem, algumas imobiliárias pedem até 4 meses de depósito. Ou seja, gente, se o aluguel é 2, fica muito caro, né? Porque é um dinheiro que está lá, tipo assim, é o primeiro mês, o último mês e mais um mês de depósito, por exemplo. E aí, se você tem pet, se você tem cachorro, você tem que pagar uma taxa de locação que ela não é devolvida. Tem umas que é 500, tem outras que é 700. Não é todas as raças de cachorro que aceitam, tá? Eles têm uma lista. Depois disso, quando o seu aluguel for aprovado, você ainda tem que pagar um aluguel para os seus pets, tá? Então, algumas imobiliárias é 35, 40, outras é 70, 80, depende da raça, do tamanho. Cada cachorro mensal. Ou seja, não é fácil alugar uma casa aqui nos Estados Unidos, não. Até o Impulso de Renda atualizado desse ano, eles querem que a gente envie para eles para mostrar o quanto a gente declarou naquele ano e se a gente tem condições de pagar por aquele aluguel. Mas é isso, gente. Deixe de falação. Estou indo, já consegui explicar bem. Acho que ficou bem esclarecido que tinha bastante gente que ficava na dúvida quando eu falava, vamos aplicar, a gente tem que aplicar. Tudo aqui é aplicar. É aplicação. Por exemplo, se eu for me inscrever para trabalhar num lugar, eu tenho que aplicar para essa vaga. Eu e mais centenas de pessoas. Eles vão checar o seu currículo, né? Vão puxar o seu nome e tudo. Aí as pessoas que eles se interessarem, eles chamam para uma entrevista pessoalmente e só depois disso você é contratado. Então, é um pouco burocrático, mas depois de um tempo você acaba se acostumando com as regras daqui, né? Mas é isso, gente. Eu vou correr lá, dar uma organizada ainda no meu quarto e aí eu preciso tomar banho para sair porque já é 10 horas, tá? Até daqui a pouquinho. Gente, chegou meu outro presente. Então, gente, acabou de chegar e eu vou abrir agora aqui, ó, para mostrar para vocês. Não é nada demais, mas é algo que eu gosto e eu posso colocar aqui dentro, posso colocar lá fora, posso colocar no meu quarto. Enfim, se a gente for acampar, se a gente for fazer alguma coisa, eu posso levar também. É uma rede, gente. É uma rede que já vem como suporte, ó. Como eu falei, você pode colocar aqui dentro, lá fora. Então, se eu quiser sentar aqui dentro... Olha, gente, vem até com traficeirinho, ó. Olha que fofo. Gente, a minha câmera girl é a Giovana. Oi! E a Giovana vai testar depois da cadeira, né? A cadeira de massagem. Vou. A Giovana vai testar e vai falar para vocês o que ela acha. Não sei como monta isso daqui, tá, gente? Mas iremos aprender muito. Ou é de ferro, como eu falei para vocês. Ai, que da hora. Isso daqui é para guardar, ó. Legal, gente. Se eu for acampar, se eu for para algum lugar, ó, eu posso colocar aqui dentro. E aí vira uma sacolinha, assim, para facilitar. A rede eu peguei nesse tom, tá? Assim, clarinha, ó. Então, essa é a rede. E isso daqui é todo o suporte dela. Então, eu vou montar agora a rede, tá? Vou montar esse suporte. Daí depois eu mostro para vocês como ficou. Gente, então está aqui a cadeira que eu ganhei de massagem. E a Giovana é a pessoa que mais desfruta dessa cadeira, né, minha filha? Sim, gente. Gente, ela fica um tempão na cadeira. Então, demonstra aí, gente, como funciona. A Giovana vai mostrar para vocês. Ó, você clica nesse botãozinho aqui para ligar. Aí vai descer. Ó, aí a cadeira está descendo, ó. E começa a sua massagem. E aí começa a massagem. Ah, gente, você pode ajustar aqui para você ir mais para trás. Ó, tem o modo que a cadeira deita todinha. Mostra como que é aquela que flutua, né, que fala. Astronauta. É, astronauta. Gravidade zero é o nome dessa função, ó, gente. A cadeira deita e aí faz a massagem, ó. Tá vendo lá na cabeça dela que tá balançando a cabeça, ó. É para você clicar aqui. Aí fica tudo quentinho. É, aí a cadeira fica quentinha. Daí ela aperta aqui, gente, ó. Aqui ela tem uns negócios que infla, sabe? E daí faz massagem aqui. Aqui no pé tem rolinhos que fazem massagem. Aqui onde ela tá colocando a mão, ó. Tá vendo que tá inflando isso daqui, ó. Então infla e aperta as mãos. Aí faz massagem nas costas desse por baixo, assim, ó. Tá vendo que a barriga dela tá balançando? Aí lá onde ela tá na cabeça faz também no pescoço por baixo. E uma pessoa que tem o ombro maior, tipo adulto, por exemplo. Aí quando encosta aqui, tá vendo? Essa parte também infla. E é maravilhoso. Aí tem várias formas, várias funções aqui. Deixa eu pegar o controle, ó. Tem várias funções. E quando você aperta, por exemplo, agora, ela optou por 15 minutos, né? De massagem. Aí se você vai apertando aqui, ó. Vai aumentando, ó. 15, 20, 25 ou 30. Acho que tem 35. Não. Aí até 30, tá vendo? 5, 10, 15, até 30. É o tempo que você pode ficar fazendo massagem. É muito gostoso. Nós colocamos aqui no quarto. Não tá numa melhor, assim, localização, digamos assim. Mas é o máximo. E eu esqueci de falar pra vocês que ela tem um sistema de Bluetooth. E você pode conectar uma música relaxante, por exemplo. Pera aí que eu vou colocar pra vocês verem. Pera só um minutinho. Mas, ó. Fica conectado com o celular, tá vendo? Aí você vai no YouTube ou em outro canal que você queira. Você coloca as músicas que você quer. E aí a pessoa fica assim, ó. Vou demonstrar aqui. Pode fechar o olho, senhora. Fica bem relaxado. Eu vou desligar a luz pra que a senhora possa ter uma noite relaxante na cadeira de massagem. Aí. Ó, gente. Nossa, que delícia. Então, gente. Eu vou sair agora do dormitório e vou deixar a nossa cliente pra fazer massagem. Gente, a Giovana é a que mais usa a cadeira. E tem me aliviado muito. Vocês não têm ideia de como essa cadeira foi perfeita pra nossas dores nas costas. Eu até desliguei aqui sem querer a musiquinha relaxante. Vou deixar aqui pra paciente. Mas, como eu tava falando pra vocês, essa cadeira foi, assim, a salvação pras nossas costas. Nós estávamos com muita dor nas costas. E a cadeira foi, assim, o máximo. Foi a melhor coisa. E também, daí tem aqui a parte de fora. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o meu outro presente. Que foi a rede. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou viciada em rede, né? Então, ó, a gente comprou essa rede aqui. Ô, meu Deus, pera aí. Porque agora eu não vou nem conseguir arrumar pra mostrar pra vocês. Vem um suporte, assim, ó, de ferro. Que você coloca a rede. A rede vem junto. E vem também um travesseirinho, ó. Que é esse que tá aqui dentro. Vem uma bolsa. Quando eu quiser desmontar e levar pra um acampamento, pra qualquer outro lugar, gente. É bem fácil. É só desmontar esses dois ferros aqui da lateral. E aí, você coloca tudo dentro do saquinho. E você pode levar pra um campo e pra algum lugar, assim. E eu sou tão apaixonada que, olha, tem uma rede ali fora. Cês tão vendo, né? Mas hoje tá um dia, assim, ó. Ventando bastante. Chovendo. Choveu o dia inteiro. Deu temporal, gente. Foi bem corrido, assim. A gente tinha uns compromissos agendados pra hoje à tarde. Eu queria pedir desculpa pra vocês que eu demorei um pouco pra finalizar esse vídeo. Na verdade, eu já ganhei no Dia das Mães. Esse foi os presentes, né, de Dia das Mães. Mas passou o tempo e eu tava trabalhando demais e não consegui gravar pra vocês. Mas, então, era pra mostrar isso. A gente comprou, investiu um pouquinho na nossa saúde, digamos assim. Eu adoro deitar nessa rede pra ler a Bíblia. Eu amo de paixão. Aqui, tem um ventinho bem gostoso, ó. Tá vendo, gente? Olha que delícia. Então, o ventinho é uma delícia. E eu fico deitadinha aqui. Eu posso puxar a rede mais aqui pro meio, sabe? E aí, eu fico deitada lendo aqui a minha Bíblia. E é muito gostoso. E aí, quando a gente chega, os dias que a gente chega muito cansados, aí nós temos também a opção da cadeira pra fazer massagem, que é uma maravilha. Mas, então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever. E tem muitas pessoas me mandando mensagem pelo Instagram dizendo que não estão recebendo as notificações dos nossos vídeos. Então, gente, você aperta ali na parte onde tem o sininho ali, inscreva-se, vai abrir uma caixinha e você tem que apertar naquela parte de cima onde tá escrito receber todos. Na verdade, tá escrito só todos. Que aí, toda vez que a gente postar um vídeo novo, vocês vão receber, tá bom? Uma seguidora mandou mensagem pra mim que há mais de dois meses ela não recebia notificação de vídeo. E ela, inclusive, achou que eu tinha parado de gravar. E aí, eu falei pra ela fazer isso e ela fez e deu certo. Então, agora ela consegue acompanhar a gente novamente. Talvez isso esteja acontecendo com você também, porque nós não paramos de gravar. Nós estamos postando vídeo segunda, quarta e sexta, como sempre foi. E logo, logo, quando eu não estiver trabalhando tanto, eu faço um mês ou 15 dias de vídeo, tá? A gente tá na loucura agora. A gente na correria. Estamos visualizando casas. Estamos indo atrás de casas, sabe? Então, é um processo. É uma burocracia danada. Mas, assim que tiver um tempinho, vocês vão ver vídeo de Deep Clean da Casa Nova, tour pela Casa Nova, tour pelo bairro, decoração da Casa Nova. Isso tudo se der certo, gente. O vento aqui atrás... Ah! Tá muito forte. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui, então. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau! Tchau!